Falou que o Bumbap tá pra trás, outro falou que o flow do trap é rápido demais Por isso odeio rappers e não rap, problema não tá no Bumbap, no trap, ensina acima que tu faz A cara dos cara é usar o face hoje, o virtual é underground O meu dedo do meio pra cada coção que paga de rua, mas nunca vim de uma Nem pra fortalecer na mão e decidir um terceiro round Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda Alma de guerreiro depois dos axé de emicida e baco Manda esses arrombados que são a final Os dois melhores da noite Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Sabe que agora você perde a esperança Sinceramente meu mano eu sou sujeito homem Ele tá com a peita da seleção da França Só que cê se fudeu que França é meu sobrenome Aê, ninguém sabe mas é verdade Cê sabe que eu vou chegando aqui na lealdade Pode pá, cê sabe que cê tá abatido É galo mascote mas rimando cê é galo frito Aê, cê sabe meu mano ligar no Nokia Porque cê é galo frito cê só serve pra paródia Aê, cê sabe meu truta eu vou fazendo O verso que é louco e eu sou o melhor Serve pra paródia porque é o galo frito Você faz a mesma coisa só que na versão pior Nessa parada até é de galo frito Vou te explicando que nessa rima você é fraco Porque nessa rima o papo não é galo frito Você segue fazendo merda, te chamo Felipe Neto Então pode voltar que eu falei até besteira Mas nessa rima mano RZ não corre na esteira Porque cê sabe que eu faço Cê mate ou morra, isso é bíblia mano É Sodoma ou Gol e morra Mano, cê sabe que eu vou te aprender Porque essa parada de Youtube não condiz Porque nessa rima a gente aqui é da rua A gente não fica frito, a gente ganha corte de catriz O moleque tá inspirado demais Aê, quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho Barulhos para rima do RZ Quem gostou das rimas do Doprê faz muito barulho Quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho Rima 0 Doprê família Cê vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Aliveu, quero ouvir Sangue Cês vão ver, cês vão ver Sangue O sobrenome dele é França, mas aqui não tá de feite O meu é Oliveira, tô gostosinho no azeite Só não vou aprender a fazer Que rima é boa, sabe, volta o beat E agora tá sem clichê Pode ser azeite, mano Cê fala de galo frito Mas nessa rima agora cê sabe que você não é ódio Cê pode falar até de galo frito Mas eu te frito na rima Num azeite, então é óleo Cê olha, cê sabe que eu faço freestyle, mano Porque agora cê sabe, não é arco-íris Hoje você não passa a visão Eu falei de Deus Cê não passa a visão, cê tá sem sua Osíris Falou de Sodoma e Gomorra Isso é Bíblia Sinceramente, truta Agora eu tô na picadilha Sabe por que, meu truta? Cê sabe, eu vim do gueto Mas é Bíblia Eu tenho talento de Sadraque, Mesaque e Abidnego Cê sabe que agora eu sou rei É Sadraque, Mesaque e do trono eu abdiquei Cê tem que entender, fazendo freestyle cê sabe pra subverter Até porque eu falei de Sadraque Mas é o assunto da rua, então nós já virou Mandraque Aê, cê sabe, agora esse é o estouro Pra falar de Mandraque eu tenho as moedas de ouro Aê, família Essa é o final, certo? E o bagulho é barulho sincero Tá 1x0 com o Dom Pre Aê, quem gostou das rimas do RZ faz muito barulho Aê, chuveirinho no campeão do Obrega Aê, quem gostou das? Aduque